Abertura 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 O quarto não é tão feio como a diferença dele, mas não é tão feio, mas não é tão feio. Pra quem chega a passar o rádio lá, mostra que já não tem problema. O quarto não é tão feio como a diferença dele. Tudo certo, Lá. Lá, 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 Lá.